Música Fala rapaziada, beleza? Wolf, que sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui com o nosso episódio 7, 8, 6, 5 Não sei, vocês vão ver no título Uma série de histórias do Wolf, né pessoal? Que é uma série que eu conto histórias que aconteceu comigo já Que eu já presenciei e tudo mais E antes de começar o vídeo pessoal, eu queria falar algumas coisas né Minhas redes sociais estão aqui na descrição pessoal Que é meu Twitter, meu Instagram e meu Facebook, beleza? Então sigam lá pessoal, porque lá a gente pode ter um contato mais direto, beleza? E aqui embaixo também tem um loja da Canoe, beleza? Tem 10% de desconto lá E bom pessoal, a última coisa que eu queria falar é que agora o canal vai ter 3 vídeos por dia né Ontem já teve 3 vídeos por dia, se você perder alguns 3 vídeos de ontem Passa no canal depois do vídeo aí e confere, beleza? E vai ser o seguinte pessoal, 11h30 vai sair vlog Todo dia vai ter um vlog Todo dia tipo, vai ter um vlog, um vlog vai ter 1h30 vai ter um vídeo de gameplay, de maga G, de Skywars, de série E 7h30 vai ter outro, vai ter dia que o povo vai ter até... Me engasguei Vai ter dia que pode ter até 4 vídeos Porque eu posso gravar um jogo diferente Então deixe nos comentários qual jogo diferente vocês nos apoiariam aí no canal Como vocês achariam da hora que eu gravasse, beleza? E... e beleza E eu queria pedir também pessoal, tipo, que vocês me apoiassem aí nessa nova etapa aí do YouTube, beleza? Que... de postar vários vídeos Porque pessoal, eu gasto bastante, não gasto bastante, tipo, eu fico muito tempo fazendo esse negócio Eu fico até 6, 7 horas da manhã editando, renderizando o vídeo E é isso aí pessoal, vamos começar aí com nossas histórias do UFO né Hoje eu te falei pro professor... nossa, eu lembrei do que é história e... nossa senhora, já me confunde tudo Hoje eu te falei pro pessoal, de uma professora Professora que eu gostava tanto no colégio Eu amava aquela professora Nossa, nossa, ela é minha brother, tá ligado? Do coração, tá ligado? Minha professora é querida Nossa, como eu amava ela Bons tempos Tô brincando, eu odiava ela Vai tomar no... E bom, eu tava no segundo colegial né pessoal Eu já contei essa história mais por cima assim Mas eu não contei os detalhes né Eu tava no segundo ano do ensino médio né Pra quem não sabe, eu já me formei Faz dois anos já que eu saí do colégio Já tenho quase 19 anos E... E faz tempo isso daqui ó Faz dois anos já que eu saí do colégio Faz uns três Faz três anos atrás Eu tava tipo na aula de boa Na aula dela De boa Sem fazer nada, tá ligado? Eu troquei de lugar Troquei Não... Era do lugar numerado E o inspetor Tinechara Eu falei, ó Tô aqui de boa De novo, de boa Ele foi lá pra trás Com meu amigo O pá Tava sentado de boa, tá ligado? Tava igual agora Tipo, sentado E grifando Não grifando Mas tipo, fazendo uns desenhinhos na pochila Tá ligado? Fazendo uns desenhinhos E tipo assim A sala dessa professora, pessoal Tá ligado? Imagina assim Tipo, eu sento aqui Que é a carteira fixa E tipo assim O resto dos meus amigos sentavam ali Tipo, os amigos na parede E eu na outra parede Porque tipo assim Todo ano Quando iam fazer as carteiras Sempre a professora A diretora Vinha assim Gabriel Vinicius de Wolf Por favor, sentai aqui na frente Conforme o Como que é? É Conselho de classe Eu tinha que ser lá do fundo Com a minha cara Senta na frente Isso me dava tanto ódio Tanto ódio E beleza Eu sempre se sentei isolado Porque eu sempre fui bastante suspenso no colégio Qualquer dia Minha mãe conforme pra vocês Vocês acharam que é mentira Mas eu fui suspenso, pessoal Na quinta, na sexta Na sétima, na oitava No primeiro No segundo E no terceiro colegial Eu fui suspenso todos esses anos no colégio Tipo, suspensos que eu falo assim Tipo, no meu colégio era tipo assim Você é reteado na sala três vezes Tipo, por celular Conversa Bagunça Três vezes Tipo, na segunda Tipo assim Você tem três chances Na primeira é só um Tipo, ah tá De boa Na segunda você assina a sua ficha E na terceira você é suspenso E quando você era suspenso Você tinha que ficar numa salinha Com um inspetor Fazendo exercício E eu acho que alguém chegou em casa Eu espero que não Porque eu tô gravando Eu não vou botar dentro da porta não E beleza E era muito chato Era muito chato Você ficava a manhã inteira lá Você não podia Você não precisa Para o intervalo Não podia fazer Merda nenhuma E beleza, né Eu já tinha duas Já tinha duas exclusões de sala Que eu não lembro o porquê, né Mas eu não podia ter feito Alguma merda lá também E eu tava lá de boa Eu tava de boa No meu canto Tipo assim Sempre quando eu tava Tipo assim Eu zoava Eu zoava Tecava giz Tecava bolinha Amarrava os outros na carteira Já quebramos o vidro Eu ia fazer muita coisa No colégio E tipo assim Quando eu tava na segunda Eu ficava meio na risca Tá ligado Eu ficava de boa Porque esses suspensos Daram uma coisa muito de boa Minha mãe sempre ficava meio brava Minha mãe ficava brava também Porque a mulher ligava pra ela Falava que eu era mal aluno Que não sei o que Mas eu sempre passei dinheiro Nunca reprovei Já peguei reprof Na recuperação Quem nunca pegou Uma recuperação na vida E daí beleza Daí Eu tava na aula da professora Ninguém eu sabia dela Era professora de geração E ela tava lendo Ela tava lendo Uma apostila E meu amigo Tava sentado Tipo assim Eu tô aqui na minha carteira Tá ligado ali na sacada Então Meu amigo tava mais longe ainda Tipo ele tava lá na frente Eu tava lá na última carteira Tava lá na frente Ele falou assim Você e você Você e você Pra fora Eu olhei pra cara dela Falei assim O que que eu tô fazendo? Eu? Foi assim Eu? Ela é você mesmo Dei meu amigo Por que que eu não tô fazendo nada? Não sei o que Eu não tô fazendo nada Eu não fiz nada Não, eu não vou sair Não, não, não Os caras começaram a causar Como a causar? Ela falou assim Não A professora virou e falou assim Não Que eu não quero vagabundos Na minha aula Velho 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 Eu olhei pra cara dela E ele falou Eu e meu amigo Fizemos assim Tipo olhamos um pro outro Viramos pra ela assim É que nossa Tinha cabelo grande Eu tinha cabelo muito grande Na época E Ela já era meio Rebeldão lá Mas Daí ela virou pra Eu virei pra mim E falou assim O que que você me chamou? O que que você me chamou? Daí a professora É isso mesmo Não quero vagabundo Na minha sala não Daí o inspetor Ele tinha ouvido Porque tipo assim Não foi na sala Que ela falou Tipo assim Foi na sala Mas foi saindo da sala E na minha escola Que eu estudava Pessoal Tipo Todo corredor Tinha um inspetor E o inspetor Ficava na mesinha Bem do lado Da nossa porta Da nossa sala Daí ela falou Daí ele ouviu Daí ele falou assim Hum Se eu fosse vocês Eu falava lá Na diretoria Gente É pior né A gente vai ter que ir pra lá mesmo Vamos falar então Demorou A gente foi A gente foi Fala Vamos lá É Fulano A gente Eu não vou falar o nome da diretora Porque é É chato falar Fulano A gente foi excluído de sala Por tal 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 A gente não fez nada Eu não tinha feito nada Eu sempre fui assim Na escola pessoal Se eu fiz merda Tipo jogar bolinha Jogar não sei o que Eu assumo Eu sempre assumia Se fizesse alguma coisa de errado Mas se eu não fiz nada Eu não assumo nem que me paguem Nem que me torturem Não assumo coisa que eu não fiz Não assumo coisa que eu não fiz Daí beleza Daí ela Pá pá Daí no final Mas a gente tem coisa pra falar Da professora também Ela chamou a gente Ela chamou a gente de vagabundo E Tipo assim Escola particular O professor não pode chamar O aluno de vagabundo Não pode nem ao menos xingar Tipo Não pode fazer nada Tá ligado E Daí beleza Ela não acreditou muito na gente Não acreditou muito na gente Mas beleza Eu cheguei no carro Depois do almoço Depois da aula Meu pai me buscava no colégio Minha mãe e meu pai Cheguei no banco Sentei Com uma cara meio Brava né Minha mãe virou O que você fez Gabriel Mãe é mãe né Mãe é mãe Mãe conhece tudo já né O que você fez Gabriel Eu falei Mãe Eu fui suspenso É que eu já tinha duas Vocês lembram o que eu falei né Eu fui suspenso Por tal ou tal motivo E ela Me xingou Minha mãe virou assim Quê? Ela te xingou? Falei É Velho Meus pais gritaram tanto No colégio Começavam a gritar 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 Nossa Eu vou processar esse colégio Eu não sei o que Onde já se viu Professora xingar aluno Nunca Nunca Isso daqui não é ditadura não Não Eu vou processar Eu tô indo com meu advogado aí agora Não Não sei o que Nossa Casa do maior balafafá no colégio Vocês tinham que ver Vocês tinham que ver velho Nossa Meus pais fizeram Nossa senhora E beleza né Outro dia eu vou pro colégio O colégio fez a professora me pedir desculpa Fez o colégio me pedir desculpa E a professora foi demitida Pessoal A gente conseguiu fazer uma professora ser demitida Uma professora que tinha tipo um doutorado Mestrado Não sei o que um monte de coisa Fez ela ser demitida Nossa senhora Sacaram uma pedra que parece Ela foi demitida Foi o dia mais feliz da minha vida Na hora que eu vi ela saindo velho Juro Juro Na hora que eu vi ela saindo do portão Eu falei Amém 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 Mas não Eu acho que essa foi a história Foi de hoje Gente Nossa Sai mosquito E eu consegui fazer a professora ser expulsa do colégio Demitida do colégio Mas tá certo Você tem que sempre lutar pelos seus direitos Pessoal É o que eu falei no meio do vídeo Se você tipo assim Você fez alguma coisa errada Vai lá e assume Assume de boa Seja homem Seja mulher Vai lá e assume o que você fez Mas se você não fez velho Eu me defendo até a morte Até a morte Eu não fiz Eu não fiz Eu não sou um cara tipo assim De zoar esses negócios Não Eu chegava assim Quando eu era expulso de salão Eu perguntei aquela bolinha O que você fez? Taquei bolinha O que você fez? Taquei giz O que você fez? Coloquei um balde em cima da porta Já fiz isso também E eu conto no próximo vídeo Nossa Tem uma também Pessoal Que me deu Vocês não vão acreditar Teve uma que vocês vão achar Que eu sou retardado A próxima A próxima história Vocês vão achar que eu sou retardado Juro Vocês vão achar que eu tinha problema Na minha cabeça Juro pra vocês Sei lá Se você fez alguma coisa errada Vai lá e assume É bem melhor do que você Tentar Se livrar Que nunca vai dar muito certo Os colégios sempre dão razão Para o professor Mas essa história O colégio não conseguiu dar razão Para o professor Porque Eu estava certo Mas é isso pessoal Essas foram as histórias Do Wolf aí de hoje Beleza Deixem nos comentários Algumas sugestões De temas Que vocês querem que eu pense Eu sempre penso Aqui nessa casa Qual é a história Que eu posto na semana Ta ligado E deixe nos comentários O tema que vocês querem que eu pense grave Beleza E é isso pessoal Não esqueça de avaliar o vídeo Com o seu like Se favorito Porque é muito importante Pessoal Dá o dedão aí Se você está vendo até agora E não dá o seu like Dá o dedão 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 E se favorito Também pessoal Porque é muito importante Para a divulgação do vídeo E do canal pessoal Tamo chegando A uns 300 mil inscritos pessoal E a cada like pessoal É muito mais perto pessoal Porque você divulga o canal Você divulga o canal Para os seus amigos Sabe Tipo Não precisa nem Se você não quiser dar o seu like Se você não tem conta no YouTube Para dar o seu like Pega o vídeo pessoal E manda para algum amigo seu E fala assim Olha que canal da hora Fala para ele se inscrever aí Não sei Que isso ajuda muito mesmo pessoal A gente está chegando A quase 300 mil inscritos É muita gente Muita gente mesmo E é isso aí pessoal Não esquece de me seguir Nas restrições que vai estar Aqui embaixo Beleza E é nóis pessoal Um beijo para vocês 1 e meia tem vídeo 7 e meia tem vídeo E é nóis Beleza E é nóis Tamo junto Olha o cavalinho aqui de novo Olha o cavalinho E olha o estilo da criança Pessoal Olha o estilo da criança Olha o estilo da criança Tô usando o meião mesmo Meião meião Tô usando o meião mesmo Meião é o que há Meião é o estilo É o estilo Então pessoal Lutem pelos seus direitos sempre Nunca Nunca Deixem pessoas Superiores Superiores Pisarem em cima de você Não Sempre Lutem pelos seus sonhos E pelos seus direitos Beleza? Então é isso aí pessoal O fã ficando por aqui Um beijo Um abraço Nos vemos no próximo vídeo E tchau tchau